Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88 aqui, Jairson Moraes. Pessoal, estou com esse nome aqui. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem! Como é que é o seu nome? Meu nome é Vigberto Able, mas mais que eu sei por Vig mesmo. Onde que nós estamos, Vig? O nome desse lugar aqui? Nós estamos aqui na comunidade de São Lourenço, na cidade de Mafra, Santa Catarina. Muito bem. O que é que nós vamos mostrar aí na sua propriedade? Olha, vamos mostrar o que interessa aí aos seguidores do JJ88, né? Tem umas antiguidades, tem um salão de festas aí que a gente se reúne com os amigos, onde fazemos um margão com gaiteiros, com uma comida bem típica aí da região. Essa porteira aí faz pouco tempo que eu fiz ela, né? Não é pequena essa porteira? Ela é meio grandinha. Então é uma madeira aí que estava jogada e ela é oca, né? Então se vocês quiserem dar uma olhadinha, ela é oca. Ela não está bem pronta ainda, porque tem que pôr uma iluminação embaixo. Então ela estava abandonada no mato, ganhei de um produtor. E daí a gente fez essa entrada. Falta a iluminação, mas eu também achei que ficou bem boa, bem rústica, né? Fizemos também com cerca de embulha. Essas ripas de embulha, elas devem ter mais ou menos 40 anos, mais ou menos. Um produtor me arrumou, que ele desativou, colocou muro na sua casa, muro de alvenaria e estava sobrando. Que madeira que é? É embulha. É embulha. É uma embulha. Na verdade, ela caiu, né? E aí como não servia nem pra corte, por ela ser oca, né? Então ela não tinha no que fazer. A gente acabou desdobrando a parte que sobrou e deu certo. Mas ficou muito bom. Ficou bonito, né? Ficou bonito, olha. Ficou bem, bem show. Lá ela dá 1,53 e aqui ela dá 1 metro e pouquinho, né? As pontas, né? Olha só. É bem engraudinho. Você vê, é uma árvore, sei lá, de 200 e... Ah, é bastante. Bastante. Isso é a rabita. A rabita. Isso é a segurança da casa. Não tem câmera, mas o cachorro... A cachorra defende. Aí tem umas ovelhas aí que nasceu com seis filhotes agora esses dias, né? Lá em cima nós temos um papavento lá que a gente acabou não... Estamos reformando, hein? Como que dá uma estrada de pertinho? Tem umas ovelhas que a gente tem só pro consumo, não é pra comercialização, né? Então seria mais pra deixar a propriedade limpa, porque também é um problema. Se a gente não tiver uns animaizinhos aqui, acaba sujando muito, então o capim levanta muito e vai ter o custo de a gente limpar, né? Então, além de deixar limpa a propriedade, a gente também tem uma carninha aí pra fazer com os amigos e com a família, né? Nossa, coisa bonita. É. Como é que o senhor veio parar nesse lugar? Qual a história? Na verdade, os meus pais eram da cidade e eles vieram pra essa comunidade em 1965. É uma família de sete irmãos. Eu sou o quinto deles e eu sou o primeiro que nasci nessa comunidade. No dia 16 de junho de 1965. Então eles vieram da cidade pra tentar a vida na roça. Então daí eu acabei ficando, desde que eu nasci, nasci nessa comunidade e pretendo terminar meus dias aí. Tanto assim que eu tô ajeitando um lugar aí pra gente ter um dia se aposentar, né? E parar, né? Que vai chegar o dia que a gente tá correndo pra cá e pra lá, atrás das atividades, né? O que que você faz, Vigui? Eu trabalhei com granjas há uns 30 anos, mais ou menos, granja de ovo e até meus 50 e poucos anos. E aí, agora hoje eu trabalho no conselho do Cicobi Credinor, onde tem uma cooperativa de crédito com quase 45 mil associados que a gente trabalha ali com esse pessoal hoje da cooperativa de crédito do Cicobi. Olha só que coisa boa. Pois é, o sistema de cooperativa que virou banco, ele é uma coisa que começou com uma função muito social, né? Pô, geralmente foi isso, pra associações, né? Isso, ela começou com 27 cooperados, né? Dentro de uma cooperativa de produção, tinha cooperativa de produção, e com um puxadinho com 27 associados, e foi se expandindo, crescendo, crescendo. Ela tem 36 anos, faz o quarto dia 19 de julho, essa cooperativa, e hoje nós temos esse volume de associados. Estamos em 13 municípios com 16 pontos de atendimento. Como é que é Cicobi Credinor? Cicobi Credinor. Credinor. Ah, tá. Cicobi Credinor. Credinor. Olha só. É um sucesso, né? Porque muitas cooperativas, nós sabemos, fechou, o produtor teve que pagar, né? É, no caso da nossa deprodução, infelizmente, ela não teve um fim bom, né? A nossa cooperativa, como ela estava dentro, depois ela saiu. Não dá pra dizer que ela não passou por dificuldades, né? Ela passou por dificuldades. Mas hoje, graças, assim, às auditorias, ao Banco Central, que está muito em cima hoje da direção e dos processos, né? É, dificilmente hoje uma cooperativa até tem problema, sabe? Porque ela é muito auditada, né? Ela é muito fiscalizada pelo Banco Central, né? Então, a incidência de antigamente com os problemas que davam nas cooperativas, hoje não é igual mais, né? Hoje a incidência é bem menor. Então, as pessoas que, por exemplo, que vai lidar em cooperativa, hoje é muito seguro, né? Tem bem mais segurança. Então, tem muita, bastante auditoria, tem bastante controles, né? Dentro da cooperativa tem setor de controles internos, por exemplo. Tem uma diretoria de riscos, onde ela monitora todos os riscos da cooperativa, todas as possibilidades de ter algum problema, né? Então, é muito monitorado, né? Então, hoje, pra quem quer ser um associado a uma cooperativa de crédito, pode ter certeza que a fiscalização é muito certinha, sabe? Então, as pessoas não podem pensar, assim, que pode ser lesada ou pode ter algum problema, né? É muito difícil porque a segurança é muito grande. Olha só. Ela virou um sistema muito forte dentro do sistema financeiro, né? As cooperativas, né? Sim, dentro do sistema financeiro. Ela representa quanto hoje? Hoje... 12%. 12% do financeiro. Do dinheiro, né? Do movimento de dinheiro, né? A nível de Santa Catarina, 12%. Acho que nível de Brasil, eu acho que é 5, 6%. Santa Catarina, o cooperativismo é mais forte. É, é forte, realmente. E você veja bem, e aí tem um espaço pra crescer, né? Isso é bom, né? Tem bastante espaço pra crescer. Por exemplo, na Alemanha, lá existe um sistema único de cooperativas de crédito. Hoje, no Brasil, temos vários sistemas de cooperativas de crédito, né? E na Alemanha, existe um só. Daí, ele fica bem mais forte, né? Mas é um caminho pra ser trabalhado, né? Quem sabe, no futuro, as cooperativas se juntem, né? E seja um sistema bem mais forte. Mas se somar todo o sistema hoje, que são vários sistemas de cooperativa de crédito, né? Hoje já representa um bom percentual, que eu não sei no momento agora. Mas é um bom volume. Muito bem. Então, vamos aí pra mostrar. Então, a ideia é que... Era uma casa aqui? Não. Na verdade, é uma coisa, assim, que eu montei. Eu, tipo assim, eu tinha madeira, eu tinha as janelas. E essa madeira azulouliça aqui é a parte da... Deus eucalipto, né? E a esteira era uma propriedade, uma casa antiga que a gente tinha. E a gente montou, né? Então, primeiramente, em 2015, eu fiz isso aqui pra reunir, assim, uns 30 amigos, né? Eu tenho muito óbvio por gaita, né? Por música, né? Tanto assim que eu gosto de incentivar crianças, adolescentes a participar de música, né? E quando a gente faz os eventos aqui, a gente chama professor de música, criança, adolescente. Nem sempre elas vêm, né? Mas pra motivar essa... 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 Pela música, né? Porque a música, ela tira o jovem da droga, tá? Da bodega, traz outras... Até o próprio celular, né? Até o próprio celular. É bem isso aí. Mas tem o Wi-Fi aqui, você acaba desligado. Então, nós tínhamos isso aqui e nós tínhamos uma lagoa aqui, uma lagoa mais simples. Uma lagoa que tinha peixes, né? Tinha carpa, tinha tilápia, carpas coloridas. E agora, em janeiro desse ano, eu resolvi dar uma inovada. E daí que eu fiz esse tanque da base de tijolo, né? E fiz esse deck também. Esse deck aqui é feito de madeira de muia também, né? E vai ser um espaço, assim, pra final de tarde, a gente tomou o chimarrão. E quando recebe uma visita também, né? Pra bater papo, tomar uma cervejinha também, que a gente gosta também, né? Tem algum bicho aqui? Hoje só tem tartaruga. Ah, tá lá perto d'água, ó. Eu tenho, ó, tenho, tem dois tartarugas. Olha aqui, gente. Elas são... Aqui vai encher, né? Vai, vai encher. Pra chegar a semana, vai abrir, ó. Vai ficar 1,8m, 1,8m. 1,8m vai dar de fim. Eu tô lá, porque eu não tenho nenhuma tartaruga, né? Eu tenho três. Mas, é, são tartarugas que eu ganhei das pessoas, sabe? Então, as pessoas pegavam pequenas, cativeram, porque ela fica grande, o pessoal não tem o que fazer nesse cartaruga, né? Daí a pessoa pegar e me trazer, ah, eu vou soltar essa tartaruga, não tem o que fazer. Não, pode trazer. Então, assim, ia aparecer uma, mais uma, e mais uma, e hoje tem esse volume. O que que tartaruga come? Ah, ela tem uma ração própria, né? Mas, ela come pão, come maçã, come... Ela gosta muito de carne. Você pegar uma carne e... Que tá, assim, tipo, um churrasco, ou seja, não? Não, não tem quase carne, ela corta, elas comem bem, sabe? Ela é bem carnívora. E se more um peixe, assim, por exemplo, morrer um peixe, assim, qualquer fato, elas vão comendo, fica só o esqueleto da... São muito carnívoras, assim. Não que ela, ela vai matar o peixe, mas se ela, se ela ver o peixe morto, ela fará o peixe. Ela iria pra ir, né? De uma tartaruga dessa aqui, sei lá, vai ter dez anos. Ah, tem mais. Tem mais. Essa grande, por exemplo, é que eu vou viver. Eu sei que essa que eu vou viver. Pô, é, como é que é? Diz que ela vive, acho que, de setenta anos, certo? É, essa aqui, a tartaruga de mar, acho que vive demais, pessoal. Eu não sei, exatamente, quantos anos, vive, né? Essa é a tartaruga raça dela, tigre d'água. Tem várias variedades. Tigre d'água. É, beleza. Então, aqui é o titulado Como Velho Casarão, né? Que é inspirado na música do Teixeirinha, que tem a música Velho Casarão. E a gente se identificou um pouco por gostar de música, música gaúcha e de história. Então, a gente titulou. O meu amigo Liseu que fez essa placa, me deu de presente. E aí, a gente vai ter várias coisas antigas, tipo, um covo que pegava peixe em arroio, antigamente, de dias chuvosos, né? Esse aqui é um arado de boi, né? Que eles puçavam. Esse aqui é um toldo, um toldo de caroça, antigamente, no tempo de chuva, né? Então, o pessoal, eu coloquei já aqui em cima, porque se colocar em cima da carroça que eu tenho ali atrás, a criançada, você vai tentar tudo, né? Porque já é uma coisa que tem bastante tempo, né? E é uma coisa, assim, de que se passaram de muito valor, né? De muito valor. De muito valor. Valor histórico, né? Isso mesmo. Aqui eu tenho uns pilão, né? Eu tinha uma festinha caipira, por isso que eu tenho as bandeirinhas. O pilão que o pessoal ia fazer a canjica, né? Só um pouquinho. Esse pilão aqui, do outro lado, ele é... Ele tem buraco ou não? Ou ele é... Como assim, outro lado, você quer dizer? Não, porque eu já vi, tipo, o pilão com dois buracos. Um buraco aqui e outro buraco lá. Não, é só em cima. É só em cima. Esse é só pra... Estilo uma taça, ó. Parece uma taça, né? É. É tipo uma taça, tipo um cálice. Detalhe, deixa eu falar uma coisa pra você aí. Eu já vi muita coisa antiga. Tem região, que pra vocês, pelo jeito, o tronco é em pé, né? Tem regiões que é feito o pilão do tronco deitado. Já viu, né? Já, eu até tenho um aqui, depois eu posso mostrar também. Na nossa região, é só assim, o tronco em pé, assim, né? Árvore, assim. Eu tenho aqui, ó, que já ele deu uma passadinha. Ah, sim. Tem umas barricas de cachaça, ou de vinho também, né? Também pilão, barica. Esse aqui, ó. Aqui nós temos também uma canga de boi. Muito comum no Rio Grande do Sul, né? Nossa região não tem tanto boi, né? Foi mais na cultura do cavalo. Do cavalo, né? Ah, esse aqui? Esse também faz parte desse processo aqui dos arados de boi. Aquilo que você falou, seria esse pilão aqui. Ah, olha aqui, ó, gente. O pilão no tronco deitado. Esse aqui, ele trabalhava como manjolo. E daí ele tinha com a força da água, tinha uma roda de água que batia automático, né? Tipo, de noite, né? Então, o pessoal colocava lá o milho, né? E ficava batendo, né? Esse eu coloquei umas rodinhas pra fazer uma mesinha do centro. Só que, ó, ela não tá bem pronta pra colocar um vidro em cima, daí, pra colocar uma grafa de vinho aqui dentro, algum enfeitezinho, né? Ô, Vig, é uma alegria as coisas antigas, né? É. É uma alegria, né? É uma alegria, é uma alegria. É uma alegria. E é um prazer que a gente tem de ter isso aqui, porque as pessoas que chegam aqui, elas se encantam, sabe? Com o ambiente que isso proporciona, né? Que é a simplicidade, é o carinho que a gente tem com essas coisas mais antigas. Mas vamos entrar. Vamos, vamos. Tem muita coisa, eu já vi assim, já vi de relance, tem muita coisa. Pra quem, ó, pra quem não quer engordar isso aqui, ó, pra passar o chão, tá o chão aqui, ó, é uma boa academia. É verdade. É um escovão, né? Verdade. Então, a gente entrando aqui, esse relógio aqui, ó, ele é da minha família, né? É da família Abre, ali da Vila Nova, ele tá em perfeito funcionamento, né? Ele é de corda? Ele é de corda. De corda. Você tem que dar corda nele? Eu dou corda uma vez por semana. Uma vez por semana. Daí, que nem agora, ele vai dar uma batida só que é uma hora da tarde, né? Ah, velho. Mas ele, conforme a, se fosse meio dia, dá 12 batidas, né? Ele bate quando é uma hora, em cada meia hora ele bate uma vez também. Aí, nós tivemos aí o João Lyscoreia, teve um dia aqui. É, reunimos aquele dia 23, gaitê e mais uns violê. Daí, temos umas fotos aí do pessoal nesse dia. Você toca gaita? Eu toco um pouco de gaita, eu sou mais violeiro. Ai, vai, vai, vai. Eu não sou mais do violão, mas eu toco um pouco de gaita, eu toco. O João Lyscoreia é muito famoso aqui no sul, né? Ah, é muito famoso. Então, aqui também, a gente tem algumas moinhos, macrimoy carne, mooy pimenta, alguns ferros de passar roupa, né? Que era brasa. Inclusive, aqui eu tenho um que, segundo a pessoa que me doou, ele é de passar gravata. Eu nunca tinha visto. É um ferrinho bem miudinho, né? Pode dar três dedos. E colocava brasa e diz que passava gravata. O menor que eu já vi, tá? Eu nunca vi. A pessoa me doou, nem me vendeu. Olha que coisa boa. Ela se encantou com o espaço, né? E acabou me doando, tá? Tem vários tipos de... Faz quantos anos que você começou aqui o casarão? Faz dez anos. Dez anos. Esse aqui é engraçado, esse ferro aqui que é do meu sogro. O espino é o contrário, né? Se for a energia, hoje é o contrário, né? E naquela época, deve ser de 1950, eu acredito. Então, a tomada era o contrário. Como assim a tomada ao contrário? Porque as tomadas hoje... A tomada era aqui. É. Os contrários, né? É bem interessante. E tem dois ferros que são bem decimal. Esse aqui também. Não, esse já é o contrário. Esse já vai o certo, né? Mas aquele é o contrário. Tem um pouco de telha de aranha. Não, tranquilo. Hoje a gente ficou um casarão assim, pé direito. Essa bicicleta aqui, ela tem uma história bem interessante. Que o meu pai ia namorar com a minha mãe. Andava 40 quilômetros que namorava. Nossa, mãe. Teu pai era um herói. Era um herói. E ele fez... Ele chegou a 58 anos de casamento. Ele queria muito, fazia 60 anos de casamento, mas não conseguiu. Chegou bem pertinho. Mas ele ia namorar com essa bicicleta. Só que quando essa bicicleta era... Ela é uma monarca, sei lá. Ela é uma prosdóce. Prosdóce. Ela vinha da Suécia e montada em Curitiba prosdóce. As duas bicicletas são prosdóce. Daí meu pai namorou com a minha mãe, casou. E daí quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu não tinha veículo pra ir lá. Daí eu usava essa bicicleta. Olha só. Eu também usou. Então tem a história. Tem a história do meu pai e tem a minha história também. Só que eu tinha vergonha de chegar na casa da minha sogra. Com meus cunhados e minhas chiosas. Porque a bicicleta era muito feia, né? Eu deixava próximo. Lá no mato, uma coisinha. Ou ia dar lotação. Pra não chegar com a bicicleta na casa da sogra. Então, por muitos anos eu fiz essa... Depois que eu restarei ela, né? Hoje é um... Meu Deus, é um orgulho. Meu Deus. Meu pai andou, eu andei também. Olha, a bicicleta do casamento. É, meu querido. Oi, casamento. Conta a lenda que quem passar por baixo dessa bicicleta aqui vai casar. Então, uma outra peça que eu gosto de explicar é essa aqui, ó. Essa peça aqui é uma... Você, tipo, colocar as panelas e pendurava assim no fogão, né? E essa peça é muito rara, é muito difícil. Em alumínio. E antigamente, segundo as mulheres falavam, que os pais pegavam e ficavam olhando de longe. Só os pais ficavam bem lavados ou não, né? Então, as mulheres, a maioria lavavam a louça. Antigamente, a gente teria ficado dessa forma, né? Então, diz que os pais fiscalizavam. Essas mulhas também, né? Que, antigamente, era tudo de se molde, né? Algumas panelas de ferro. Esses armários aqui são muito... E tem esse armário bom. Você guardar um copinho aí pra pôr em algumas cervejas, algumas louças. Vocês chamam armário aqui, cristaleira? Nós chamamos armário. A cristaleira seria aquela lá, né? Ah, tá. Então, esses são armários de cozinha, né? Só deixa eu mostrar bem de perto, porque o pessoal gosta... São coisas, porcelanas, assim, muito bonitas. Olha, né? É da família? É da família. São tudo da família. Olha isso aqui. Bonita, né? Olha aí, gente. Tem uma xícara aqui que eu vou te mostrar. Que eu tenho só ela aqui, ó. E eu acho interessante. Era botas de prata. Eu não sei como é que eles pintavam aqui dentro. Mas é muito antigo, sabe? Isso aqui eram jogos? Na verdade, era da família. E me parece que cada um ficou com duas. Daí eu fiquei com duas, sabe? Essas duas aqui. E as duas tem o desenho interno, sabe? Incrível. Mas é um luxo, mano. Um luxo. Um luxo. Olha aqui, gente. A marca lá embaixo. Made in Brasil com Z, hein? Aham. Porcelana do Paraná. É. E a porcelana, ela é uma coisa que ela não tem muito. Porque ela, com o passar dos anos, quebra, cai, né? É. E aí, menos se a gente perde, às vezes. É. É. Às vezes perde. Vem um, sei lá, um gato aí. Isso. Derruba. Pode ir com um bolo. Isso aqui é um luxo, né? É. E se um gatinho derrubar o que já... Ah, o detalhe da tampa, né? Olha lá. Isso é certo pra... Na hora que virar, não cair, né? É. Aí tem uma segurança. É, olha. Não, as coisas... Ah, isso aqui, ó. Né? Isso aqui são... Também, isso aqui eu não posso... Diz que são de chá, sabe? Mas eu comprei de uma pessoa que guardava. Mas diz que era o tempo do... É coisa de militar, sabe? Que diz que... O da marinha, que parece que é navio, né? Mas é do exército. Nunca vi, tá? É. Primeira vez. É. E eu... Olha aqui. Foi no volume de coisas antigas que eu adquiri. Isso aqui é quase uma prata, uma coisa ou não? Olha, não sei. Não saberia até dizer, sabe? Não, mas não é. Pois é. Que vê, e até pra nós falar pra quem tá assistindo a nós, é... Eu vi que o senhor conhece um pouquinho. É, mas... Existe... Não, mas existe na internet um mercado de coisas antigas, né? Existe. Que as pessoas não fazem ideia, né? É. Eu, assim, tipo, eu não tenho muita dimensão de valor, porque eu adquiri algumas coisas em 2015, 2016, 2017. Aí eu não adquiri muito mais, porque ele vai avolumando muito. E quando o ambiente fica muito carregado, ele... Ah, fica seio. Fica até feio. Fica até feio. E fica outro espaço. Então, a gente procurou, eu conseguia adquirir algumas coisas, e daí meio que parei de adquirir, sabe? Porque ele acaba avolumando muito, sabe? E daí, a manutenção de tirar o pó, assim, ele acaba complicando um pouco, né? Então, aqui eu ganhei esse guarda-roupa, que era da família Able também. Só que eu acabei transformando ela hoje para guardar coisas da cozinha, né? São coisas, assim, que a gente acaba ocupando. Uma coisa que é muito de... Que eu estimo muito e gosto, que são esses baleiros antigos, né? Então, eu tenho... O pessoal colocava os docinhos aqui, né? Então, os bodegueiros, antigamente, né? Que é o... Doze, né? São, são doze. E é bem raro ter um volume desse de baleiro, sabe? E esse aqui também é uma relíquia, sabe? Porque ele gira, ele... E é todo em vida, é um vidro muito grosso, né? Eu instalei ele, que ele estava com um problema até aqui. Quando o pessoal faz a festinha, tem um grupo de amigos aí que... Que trazem, que é popular docinho. Esse aqui já está meio velho, né? E aí está lá o último aí. Pois é, você teve a festa de São João aí, né? É. Essa... Que família que você é? Sou família Able. Able, alemão? Alemão. Alemão. Aqui tem essas balanças também que são por pezinho, né? Que a gente colocava os pesos, né? Tipo, isso aqui é um peso de... De... Um quilo, né? Esse aqui também deve ser de um quilo. É de um quilo. Daí contra a balanceia, né? A balança. E... Lidificadores. Esse aqui é um... Uma tábua de passar que era do meu sogro, né? Tábua de passar. É. É bem antigo. Olha aqui, gente. Eu acho que a roupa aqui e passava, sabe? De fura calça por dentro, a manga. É bem... É bem raro, tá? É. Esse é bem... É bem grave. É bem raro isso aí. Daí... Esse pessoal... Esse pessoal quem que é? Dá foto aí. Ah, esse é meu sogro que é a minha sogra. Ah, como é que é o nome dele? O seu falecido. Dona Ana e seu Carlos. Olha ali. Ali em cima, aqueles vidros são de azedar pepino, né? É... Tirava manteiga, colocava o leite, girava, saía manteiga. Aqui também é uma mantegueira. Na época que a gente era criança, o leite era tudo vendido ou transportado nesses galões, né? De... De alumínio, né? E esse aqui é um pulverador costal. Hoje em dia os pulveradores costal são de... De plástico. Plástico. E esse aqui é de metal. Deve ser de latão, né? Não sei que metal específico que ele é. Mas era pra fazer pulverização costal, né? Aqui essa balança, ela funciona. Quando... Aí tu quer pesar uma carne. Vamos pegar um quilo aqui pra... Pegar dois quilos aqui. Mas ela funciona bem. Olha aí, ó. Tipo, a gente quer pesar uma carne, um tempero, aí ela tá... Hoje tá meio gelada, o óleo fica meio preso, né? Mas ela funciona. Conforme o uso, né? Isso. Quanto mais usa, melhor ela fica. É. Três em um, na época, né? Três em um. Três em um. Tem disco de vinil, né? E funciona ainda. Eu lembro do meu tio. Ele vendeu um terneiro pra comprar um três em um. Aham. Ótimo. Em terneira, sei lá, 2.500, gente. E funciona? Se for fazer o teste, é só ficar tomada. Três em um é fita? É fita. Tem fita, rádio e o toca disco, né? Três em um. É três em um. Esse de baixo? Esse aqui é uma radiola antiga. Ela... O rádio funciona. O que não funciona é não tem a ponta da agulha, onde circula a música, sabe? Então, ali, ele acabou não conseguindo restaurar. Eu estava falando de... Aquilo é um armário de cozinha. Esse é uma cristaleira. Então, aqui o pessoal guardava as... A gente, às vezes, coloca foto também dentro. Usa pra... Pra outras coisas, né? Além das louças, né? Ó, uma coisa de cavalo aqui. Ah, eu tenho isso aqui que eu pulei. Se quiser voltar. Isso aqui são raridades, sabe? Isso aí é pra pôr na montagem de cavalo. Isso aí é os detalhes aqui do Brasil, né? Será que isso aqui era do exército? Eu acho que era do exército. Da cavalaria, né? Da cavalaria do exército. Eu sei pela estrela, né? Pode ser, né? É uma coisa bem trabalhadinha. Um estrivo da cavalaria do exército. Ó, que bonito isso aqui, ó. Isso aqui é um luxo. Parece muito. Um cavalo. Detalhe que parece que é uma mula pela orelha. E olha que interessante isso aqui, ó. Segundo fala, isso aqui era pra mulher. Que a mulher montava com a perna e uma perna no cabelo em cima da outra. É. Então colocava aqui na cela do cavalo. Colocava um pé aqui e outro pé. Colocava trançava a perna por cima, né? Trancei que fosse um sapato, né? Pra de cavalaria. Então todos colocavam na cela aqui, né? Uhum. E, ó, também tem da... Ah, olha aí, gente, ó. Um detalhe. E esse eu comprei num lote de coisas antigas, né? Eu não saberia até dizer assim... É... Da onde que veio? É, e o material, sabe? Ó, aqui também, tipo, um sapatinho, né? Pra mulher colocar o pé. Um pé. Sempre colocando sempre um pé, né? Nunca é pôs dois pés, sempre é um pé só. Como é que é que o outro pé ia cruzado, né? Isso. A mulher ia pôr em cima já. Isso. Aquele ali o que que é? Esse aqui são fogareiros. É, pra esquentar a comida, né? Daí coloca álcool, né? E faz o foguinho. Tem alguns também aqui. Que show. E ali em cima, pela visão, então ali temos alguns rádios antigos da época, válvula, né? Algumas TVs também, algumas coisinhas assim. Uma peça muito horária. Essa aqui, eu até coloco um arminho aqui pra não cair. Essa aí é uma lanterna. Uma lanterna muito antiga. Que o pessoal colocava uma vela, uma tição de fogo, e daí era como se fosse uma lanterna, né? Pra alminhar. Então é uma peça muito antiga. E se você olhar aqui, ela é de 1909. Olha isso. Deve ser importada, né? De algum... Pode pegar. Olha, gente, incrível. Essa era uma... Nunca vi, tá? É, essa é uma peça bem rara, sabe? Isso aqui a gente viu num filme aí, alguma... Né? É. Talvez num filme. Acender uma vela lá dentro. Isso, uma vela. E aqui tem essa... Uma fracinha. É, uma coisa assim. Mas é uma peça bem rara. Olha, tem um Kixute aqui, ó. O senhor é do tempo da Congo ou do Kixute? Dos dois. Dos dois. Dos dois. Olha aí, gente. Tchau. Daí aqui eu tenho bastante, assim... É... Lampião também, né? Lanternas. É... Balanças. Quer subir pra cá no sol? Vamos. Temos um solter aqui também. A Ana e o Carlos. É, a Ana e o Carlos. Seu sogro, no caso, né? Isso. Tudo bem. Aqui são os chapéus que o meu pai usava. Que o meu pai usava. E aqui eu... Aqui eu tenho algumas coisas, assim... O meu... Esse sótico não ficou muito bem organizado ainda. Eu vou ter que ajeitar ele. Eu nunca consegui deixar ele bem... Bem... Não, mas a bagunça vai ser aqui sempre. E uma coisa interessante pra quem é mais novo... Essa carteira... Essa carteira, então... Naquela época você estava em dois, né? E aqui colocava o tubinho de tinta. E era com um pincel, né? Então pra tinta não cair. Então tinha aqui essa parte pra... Pra pôr a tinta. E essa carteira, essa foi mais comum. Acho que... Já partiu pro... Individualizado, né? Essa aí já estava chique, né? Essa já estava chique. Olha... Olha aqui, né? E ele tem mais umas máquinas de bater. Essa aqui eu nunca vi, tá? Assim. Papais? Nunca vi, assim. Assim, essa aqui eu nunca vi. Essa aqui é uma... Essa aqui é uma relíquia. É, é uma relíquia. Essa carteira é uma relíquia, gente. Quem estudou nessa aqui, comente no vídeo, gente. Estudava dois, né? Em dupla. Daí era bom pra colar, né? Olharam a prova, né? Ah, já era prova em dupla, praticamente. É, mas a professora ficava de olho, nós tínhamos medo, né? De colar, né? Nossa, o tempo que a prova... É. E aqui, aqui é legal, assim, tirar uma foto de cima, quando os gaiteiros se reunem, né? Se reunem, fazem roda em volta do fogão, né? Nós reunimos aí até 22 gaiteiros, de quando o João Luiz Coreia estava aqui. Mas é normal, assim, 12 gaiteiros, 13, 16, já teve, né? Então, é uma reunião de amigos que a gente sempre faz. É, moinho. Tem essa aqui, um moinho com o senhor Augusto Con que eu fiz. Já é falecido, né? Mas é, na família dele. Esse é um moinho também, um moinho bem, bem antigo, que girava a mão, né? Moinho é... O que é que ele moia? Ah, de quireira. Ah, lá, gente, ó. Colocava quireira lá. É, agora a gente... É, assim, a produção é bem pequena, né? Mas é o que tinha pra época, né? Algumas máquinas de costura também, todas de pedal, né? Olha aqui, ó, gente, essa máquina. É. Máquina antiga. É, bem antiga. Muito futebol. É. E aqui, a minha mãe também, a minha mãe era costureira. Ah, só deixa eu mostrar a bicicleta. Ah, a bicicleta. Essa aqui. Essa é a bicicleta que meu pai foi namorar. Ah, deixa eu mostrar... Ela era assim? Ela, ela, ela é assim. Aqui, ela tem um... Não sei se eu consigo tirar aqui a gaveta. Mas ela tem um gaveteiro embaixo. Como assim, gaveteiro? E... Ela tem uma gaveta aqui embaixo. Ela tem uma gaveta embaixo. Tem uma demola, por alguma coisa, né? Ela tem uma buzina. Daí o sistema de farol, que ela tem o dínimo, né? Que... Para carregar a luz, né? Então, ela carrega... Quanto mais pedala, mais luz dá, né? Quanto menos pedala, menos luz. E eu queria abrir esse gaveteiro para te mostrar aqui. Aqui, agora... Então, naquela época, quando eles faziam tiro longo, então eles tinham que levar remendo, né? Tinha que levar cola, uma chavinha, né? Uma chavinha aqui para abrir a bicicleta e uma bomba. Uma bomba manual, né? Porque daí, como eles iam longe, tinha que... Tinha que arrumar, né? Um pneu que furasse, né? Então, era um... Era um gavet... Uma gavetinha dessa aqui. E um detalhe. A hora que fecha a gaveta aqui e trava esse fechador aqui, né? Esse aqui. Ele tem uma trava. Ele chaveia a gaveta também. Que é uma pessoa que não pode roubar a sfera menta, né? Aquele chaveia. Travou ali. É. Esse aqui é assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Travadorzinho aqui. Olha só. É. Mas era uma bicicleta importada. Era pros dóximo, porque a pros dóximo no Brasil montava, né? Mas as peças eram todas importadas, né? Então, vamos descer outro lado. Eu acho que tem mais coisa. Então, essa bicicleta... Esse aqui é o tamanho aqui, ó. Antigamente, andava na terra. Faz uma barulhinha. Para dar? Para. Tempo do tamanco, né? É, tamanco. Esse aqui, a minha mãe era costureira. Então, a minha mãe tinha os moldes de fazer as roupas, né? Então, eu não sei. Uma costureira trazia dizer conforme se era da manga ou era das costas, eu já não sei. Mas eram os moldes que ela fazia roupa, que ela costurava para a gente, né? Então, naquela época, ela não costurava a roupa. Então, acabava ela fazendo as costuras. Isso aqui é um pinheiro, um pinheiro, um pinheiro araucária, né? E foi tirada do rio. Então, alguém me arrumou que, não sei se foi a água com o tempo ou foi a... O que aconteceu que ele ficou? Ficou só o cerne que diz, né? São os nós e o miolo, né? O nó de pinho, ó. Às vezes, a gente mostra no canal o nó de pinho solto, né? Aqui é o nó de pinho na árvore, ó. A copada do pinheiro que o pessoal fala. Ele dá quase 2,80 aqui. Olha só. E aqui, esse aqui é um cambará que eu tinha jogado, eu tava jogado no cotreiro, tinha secado. E até o pedreiro não queria colocar na época, ele era muito torto, né? Mas eu pensei, mas o torto que vai ficar bonito, né? E acabamos... Acertou. Acertamos. Internizamos, né? E ficou bem bonito. Daqui fora tem mais algumas coisas aqui. Essa carocinha, ela é muito interessante. Essa carocinha, ela seria uma caroça não de animal, sabe? Ela é uma caroça mais de buscar uma lenha leve no mato, sabe? Muitas pessoas puxavam até sozinha, ela ia no mato, então era mais plano, né? E colocar graveto, colocar uma lenha e puxar da camão. Então não é uma detração animal, né? É mais para o uso... Doméstico. Usa o doméstico. Usa o doméstico. Aqui eu faço um buffet, quando a gente faz uma janta. Coloca aqui os pratos, coloca a salada. Ele fica bem, fica bem bonito. Então aqui para fora, o que a gente tem aqui, aqui tem bastante coisa assim, o que eu guardo é bastante coisa assim, ligadas à agricultura, né? Então, tipo, aqui tem o cambau. O cambau ali, malhava feijão, né? Você chama de cambau aqui? Aqui chama de cambau. Ah, tá. Paraná, Paraná é isso mesmo, cambau. Nós é manguá. Aqui rastel, dentro de madeira, hein? Se o produtor que me deu já faleceu. Essas aqui são coisas mais que já existem por aí, né? Isso é uma manteigueira que ficava leite e batia, né? Para fazer a manteiga. Para engarrafar. Engarrafar. Ah, engarrafar o vinho. É, eu tenho que engarrafar. Grada de passar para cavalo, né? E esse aqui é o detalhe desse aqui, ó. Quando eu tirava água do poço, antigamente, era com balde. E às vezes caía lá embaixo o balde no poço. Era uma ferramenta que para você catar o balde, não chegava de qualquer jeito para ele enganchar, né? No fundo do poço. E cada volta e meia o balde ficava, né? Embaixo. Rebolo para... Rebolo para a faca, né? Mais uma balança, ganhei esses dias. E esse aqui é uma coisa bem interessante que eu vou te mostrar. Que você não vai saber para que serve. Deixa eu te mostrar. O que você imagina que é isso aí? É uma cadeira. Parece ser uma cadeira, né? Vamos ver o que é isso aí. Quer filmar mais perto? Quero, aham. Então, isso aí para uma pessoa que tinha mais dinheiro na época, olhar o que é. Popular pinico, né? Pinico. Então, a pessoa fazia a sua necessidade aqui e daí no outro dia abria aqui e tirava por aqui. Olha só. Então, é bem no passado. Olha só. Existia esse tipo de tecnologia, né? Não precisa ir lá fora no mar e tal, né? Então, eu não tinha... Que coisa. Sabe o que eu pensei? Que era eu, assim, na minha ignorância? Digo, ah, é uma caixa de lenha. Eu achei. É, ninguém vê, né? Ninguém vê. Muito dó. Legal, né? Aham. É, daí aqui também, para quem se lembra, antigamente, essa era de escola, né? Que eles eram de escola, né? Tem umas coisas guardadas aí também. Umas coisas antigas aí. Algum rádio. Tocatinho. Tocatinho. Ó, rádios. Tem bastante cachimbo. Isso aqui também era uma coisa de colocar a rolha em litro. Então, eu colocava a rolha aqui. Acho que era fervida, né? E daí encaixava aqui. Aí colocava na boca do litro aqui. Dava um soco aqui para colocar a rolha. Mas a rolha é quente, daí fervida. Mas incrível, sabe por quê? Porque não sei dizer quantos anos tem, porque é uma obra de arte, gente. É uma obra de arte. Parar para analisar. É, e eu acredito que isso aqui era meio feito manual na época, sabe? Então, é uma arte mesmo. É uma arte. É uma obra de arte, uma peça dessa. É. Não sabemos nem o nome. Não, não sei o nome desse treino. Tem uns isqueirosinho aqui para... Só que acho que ele está sem... Tem uns mais antigos ali. Mas ele não. Alfax. Máquina de filografia. Máquina de filografia é bem interessante. Esse aqui é que nem fosse um notebook hoje em dia, né? É, esse aqui era um... Taco. Sei lá, um vendedor que usava, um... Sei lá, um advogado. E aí, olha que chiquezinho esse aqui. Olha, esse lá é tipo portátil, né? O senhor chegou a fazer curso, aqueles cursos antigos, né? Não, não. Colocavam os dedos. Eu não tinha condição na época. Ficou meio caro os cursos, o pai não pagava. Como é que se fosse digital, era catando milho que eles falavam, né? Com o dedo. Olha, pra quem se lembra, esse fogãozinho aqui, eles diziam... É de asinha, né? Mas é bonito, né? É muito bonitinho. É muito bom, gente. Ele até quando eu comprei... Tava funcionando, ele? Tava funcionando. Tava funcionando. E acabei... Ele funciona, só que hoje eu não tô usando ainda, né? Aqui tem muitas serras. Serras de... Cortavam pinheiros antigamente. Serinhas mais menores, pra virar toro. Tava de popular besouro, que diziam, né? E no banheiro aqui, eu tenho um pouco de... De antiguidade. Um pouco essa... Esse popular espelho, né? Onde o pessoal colocava, tipo, a toalha. Aqui, assim, né? Que era uma coisa bem comum na época, né? Você tem uma toalha, assim. E... Aqui também colocava toalha, né? Então, acho que procurou trazer um pouco do antigo aqui. Ah, peraí, tem um negócio lá. O chuveiro, né? Ah, o chuveiro. Quase que eu não vejo a chuveira, velho. Você tem que encher a água, né? E aqui, daí você regula aqui, né? Pra soltar a água. Então, pode fechar, fecha aqui. Pode encher de água no chão. Pendura lá em cima, né? Aqui abre. Saboroso banho. Banho frio. E esse aqui? Esse aqui é um negócio de carroça. É uma peça da parte de fora, né? E aqui pra trás, esse arado aqui, eu comprei ele. Em função do que o meu pai pegava do meu tio um arado emprestado. E fazia os quintal de casa. Só que ele é muito pesado. Pra gente ver, assim, como nossos pais tinham força na época, né? E a dois cavalos na frente, né? E é muito pesado. Acho que a gente, pra mexer ele pra cá e pra lá, a gente já sofre. Se imagina, a gente vai trabalhar o dia inteiro numa ferramenta. Não sei quantos quilos, não dá uma peça dessa, né? É muito pesado. Mas aí o meu pai trabalhava, daí eu acabei adquirindo depois. Mas pra ter uma lembrança dele, né? É, até porque essa aqui é uma peça que a gente não vê. Só meio em museu. É. É uma raridade. É uma raridade uma peça dessa. E daí um agricultor que tinha, ele me arrumou. Tem aqui que ele gira, né? Pra fazer os dois lá. É que é o vira-chapa? É. É, daí tipo... É dessa forma. Não, você leva jeito, ó. Mas é... Tinha que fazer um experimento, lavrar pra nós... E quantas horas aguentaram, né? Não, primeiro que o cavalo... Nós não vamos ter cavalo manso pra tocar, né? E daí aqui eu tenho umas coisas assim que... Eu sempre tive fusca, né? Esse é o quarto fusca. Ah, mas é um fusquinha chique, olha aí. Então o fusca é muito bonito. Então esse é o meu quarto fusca, né? E como eu tive as minhas filhas e busquei elas na maternidade, as duas filhas de fusca, e agora me dei ao luxo de conseguir esse carro, sabe? Que é um fusca 69, funciona. Eu uso ele, assim, umas duas vezes por mês, só quando não chove. Quando chove ele fica aqui. Mas só sai em tempo bom ainda, né? E daí eu cubro... E o senhor é grandão, assim, fica legal no fusca, né? Você tem um metro e oitenta, quase? Um metro e oitenta. Eu tenho um metro e oitenta. Um metro e oitenta. Mas no fusca eu comprei mais em fusca, assim... Eu sou o segundo dono do fusca. A primeira pessoa que comprou faleceu, passou pro filho, o filho faleceu, e eu sou o terceiro. Então, eu sou o terceiro dono, em documento eu sou o segundo. E aqui, é... Aqui, a balança, né? E seja que pra se controlar o peso, tem que pesar de vez em quando, né? Funciona, tudo certinho, que a balança... Tá, como é que funciona essa balança aí? Essa balança, tipo... Ó, se pesa cinquenta quilos, né? Então, eu pego cinquenta mais trinta, deu oitenta. Eu coloquei oitenta aqui. Eu peso perto de noventa, daí sobe aqui e vai... Ah! Ó, aqui deu noventa quilos. Tá, ele balança aqui, deu, aí fechou. Então, conta por aqui. Então, conta aqui, né? Cinquenta mais trinta, oitenta. Aí, que conta que deu os noventa quilos. Essa aqui, a balança, essa já não tá funcionando, que eu... De duas, eu fiz uma, né? E essa trilhadeira que tá aí, essa máquina aqui, o meu pai comprou em mil novecentos e setenta e três. Até o selo dela tá aqui, é da Lindner. O pai pegou ela zerada. Então, na época, só tinha essa máquina na comunidade. E o comum era malhar feijão, na época, né? Era a cultura do feijão, era muito forte. E malhava milho também. Mas era uma disputa de quem ia tirar palha lá. Se não fosse milho. Porque a palha coçava muito, né? Então, na família, quem que ia tirar palha? Se fosse palha de milho, era... Era uma coceira nas costas. E o pó. Então, era uma disputa. Ninguém queria ir lá, né? Então... Mas era o mais novo que ia lá? Às vezes, acho que era o mais novo. Mas ninguém queria ir lá. Mas é uma relíquia da família, né? Essa da família. Meu pai comprou uma novinha, né? E eu consegui... Passou... O meu pai vendeu para o... Para o Xelobávara. O Xelobávara venderam para o Baço. E o Baço vendeu para mim. Então, daí, acabei... Acabou voltando para a família. Essa aqui é uma marca de pica palha. Que o Sr. Bruno Binec, ele me doou também para a gente guardar. Só eu deixei ela travada. Que daí o capim entrava por lá, né? E aqui, com essas facas... Ela é perigosa, né? Ela é perigosa. Aí, eu deixei ela travada. Porque uma criança, né? Não girada, ela tem um fera para ela travar. Carroça, né? Que todo mundo... Bonita essa carroça. Essa carroça é bonita. Olha só. A pessoa que me vendeu ela, ela falou assim... Poxa vida, nós achamos que... Nós ia viver 200 anos. Porque eles reformaram. Aqui a chata é bem grossa. Nunca quase foi trabalhada. E... Daí o Sr. faleceu. A senhora dela me vendeu. Aqui, você tem umas... Umas... Gamela. Não sei como é que se chama na região de vocês. Essa é uma gamela de embuia. Ela estava jogada no mato lá e o cara me deu. Lá no município da Fazendinha, no Paraná. E essa ali é de cedro. Uns chamam de salgadeira também, né? Que salgavam um toicinho. Temperavam carne, né? Para tomar banho. Para tomar banho. Uma bicicleta monárquica, tão velha. 86. E aquela é uma guérica. Do seu Fritz França. Comprei da família. Essa bicicleta é muito... Ela é pesada para andar, assim. Mas é uma bicicleta muito forte. Muito boa. Ela não é moda, né? Ela é bem firme. E... Aqui, essa máquina, pouca gente conhece. O que você acha que é essa máquina? Eu vou falar porque eu trabalhei nessa. No colégio de espenadeira. De espenadeira de galinha. Então, nós compramos essa máquina em mais ou menos em 1980. Nós trabalhávamos com aves, né? E daí a gente comprou essa máquina. Mas foi uma inovação. Era luz, né? É luz. Luz, né? Motor baixa a rotação, né? De um HP. Daí, conte para o pessoal como é que despena a galinha. É, daí, tipo, tinha um motorzinho onde girava dentro desse formato. Pegava pelo pé da galinha, né? E ia virando a galinha, assim. E esses dedos, né? Iam arrancando as penas. Só que se a água tivesse... É borracha. Borracha, né? Se a água tivesse muito quente, arrancava até o couro, né? Então, tinha que ser uma água que pudesse pôr a mão e não queimava a mão, né? Não sei os graus, porque a gente metia a mão e meio que calculava, né? Daí, pega a galinha, assim, com o peito, né? Depois, pega pela cabeça, passa os pés, limpa bem, sabe? Limpa bem. O senhor levou sorte, porque eu, se eu não tivesse trabalhado, nunca. Lá no colégio aqui, nós trabalhamos com uma despenadeira dessa. É, mas é bem... Mas era inovação, né? Era uma inovação. Depois, veio outro modelo e acabou ficando comigo aí. E aqui, voltando aqui para trás, que eles pularam alguma coisa. Aqui, então, nós temos... Essa aqui, isso acho que era o tempo dos escravos. É, padrão, 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 equirera. Um chama de jorna, isso aí. Então, jogava o milho aqui, e daí jogava... São um monte de ferro aqui, que tem ferro aqui e tem ferro aqui. E daí, essas... As equirera caem aqui pelo meio, e daí ela sai naquele cantinho... A equirera moída, né? Mas eu já experimentei um dia fazer quirera, mas demora muito. Meu, levava um dia inteiro para fazer pouca coisa, sabe? É muito demorado. Aqui é um moinho também de... Nós usamos para moer pimenta, né? Que também tem gira. Aqui é uma triturador de milho, né? Joga milho descascado aqui ou aqui. As duas maquininhas são iguais. Só que isso aqui é de ferro e isso aqui é de madeira. Para debulhar? Para debulhar. Para debulhar. Para debulhar do... Do sabuco. A sementa e isso do grão, né? A motinha eu comprei, porque eu, quando casei, foi o meu primeiro bem que eu adquiri. É uma CG80. E eu com a minha esposa andava com esse tipo de veículo. Ela dava aula na cidade. Ela não sabia dirigir na época. Porque eu ia buscá-la na cidade depois da hora, 10, 11 horas da noite e daí acabei adquirindo. É bonita, né? É. É. É uma arruquinha. Funciona. Eu não ando muito. Mas pelos potreiros aqui a gente anda. Sabe? Vem na merçaria, às vezes ali. Mas assim, de andar para a cidade eu tenho um pouco de medo de acidente, né? E esse aqui era do meu avô. Esse aqui, ele moía a erva, né? Depois da erva seca, ele é cônico. Porque o cavalo andava em volta. E ele, como aqui ele é mais pequeno, então ele fazia o giro, né? Para moer a erva, né? Depois da erva era seca. Tem vários nomes que chamam isso aí. Um chama de pinhão, outro chama de robo de moer erva. Então é... Isso aqui tudo feito manual, né? É feito manual. E aqui o centro, ele é de embulha. É bem pesadão. E aqui é de pinheiro. Algumas eu fiz de eucalipto, que ele estava bastante danificado. Porque ele estava no jardim. E daí a pessoa me doou. Porque se fosse no jardim, ele tinha terminado de apodrecer, né? E assim, daí eu trouxe para cá e tira do solo e conservou. E esse trator, também tem uma história muito bonita. O meu pai, em 72, foi o primeiro trator novo que chegou aqui na comunidade. Eu era criança, tinha 7 anos de idade. Hoje estou com 59. Eu me lembro do pai vindo da cidade com um arado. Um arado de três discos que gira. E ele veio para a comunidade. Daí ele fazia a lavoura de um e de outro, de uma vizinhança. E daí o trator sempre ficou com a família. Primeiro trator da comunidade. Primeiro trator, é. Tinha o trator mais velho, que era o tal de Sadruger. Sadruger? Que não existe mais. Esse trator, parece que foi para o ferro velho. Existia aquele, mas assim, comprado zero. Na comunidade, esse foi o primeiro. E hoje é o trator mais velho que tem na comunidade. Na verdade, não tem um trator mais velho que esse. De 72, está com 50 e 52 anos, né? Não. É 52 anos. E está em perfeito funcionamento, sabe? Eu uso ele. Pedrão novo. É, eu uso ele para serviço aqui da propriedade, né? Olha só. E daqui para trás eu tenho o guardo lenha, guardo carneiro. E essa parte aqui que eu guardo as lenhas, né? Ah. Aqui, ó. Guardo algumas lenhas. Aqui guarda. Olha só. E a linha para lareira, né? E a linha para... Qual que é a importância que você acha das pessoas guardar as coisas antigas? Ah, eu acho muito interessante que é uma história, né? A história que cada um carega, o que fez, né? Por exemplo, para mim tem mais significado. Por exemplo, as coisas que pertenciam mesmo à família, né? E as pessoas se identificam. Quando as pessoas chegam aqui, elas veem um ferro de passar, uma louça, um relógio. Ah, meu tempo da avó, meu tempo do meu avô, do meu bisavô. Como era bom dormir na casa das avós. Aquela escada, para muita gente, quando sobe nela, ela se encampa. Ela vem na memória a muita coisa do passado. Ah, na casa da minha avó, da minha bisavó. Como é que era... Como é que dormiam nos sótanos, colchão de palha, né? Olha só. Pois é, você aqui para receber turista não falta nada, né? Só abrir... Aqui tem uns arradinhos também, né? Uns arradinhos de tração animal também. Balanças, balanças. Isso aí para tirar água do poço, né? Então, na verdade, tem bastante coisinhas assim que a gente vai com a longo tempo, acho que foi guardando. A cerca de ripa também fiz questão de preservar, assim, para ser da época, como que era acertada as propriedades, né? E por incrível que apareça essas ripas aqui, tem uns 40 anos e estão bem boas. Isso aqui, essa peça que eu estou restaurando, que é esse papavento que vai naquele fértil, na gravação inicial, que a gente comentou. Então, eu estou colocando, estou pintando, estou restaurando ele, as cores do Brasil. E daí eu quero que o vescóculo em cima, daí eu vou fazer o sistema de graça, que ele estava meio danificado, né? Porque esse papavento, que a gente chama, essa propriedade foi comprada em 79, que meu pai comprou, né? Nós viemos em 1965, mais lá embaixo na esquina que a gente morava, e daí em 79 meu pai comprou aqui. E a propriedade se transformou muito, sabe? E a única coisa que sobrou daquela época, hoje, é isso aqui. Que era aquele poste e colocado isso aí. Então, eu quero restaurar com bastante carinho, porque o meu pai, ele tinha muito carinho para isso. Quando estragava, ele mandava nós subir e arrumar, sabe? Hoje ele já faleceu, mas daí a gente procura preservar. Então, esse aqui agora, eu acredito, mais uns 15 dias, eu consigo colocá-lo lá em cima novamente. Vai ficar bonito. Algumas rodas de caroça também, para enfeito. Aquela roda lá, eu coloquei para a minha esposa, queria muito uma roda dessa, assim, tipo, antigo. Esse aqui é um carneirinho, que eu chamo de burrinho também, né? Ele jogava água com esse martelinho para cima, né? Ele é com a força da água mesmo, né? Com a força da água. Só que ele entra, tipo, 50 de água, aí sai, tipo, menos de 20, né? Então, na hora que ele joga o martelo, ele desperdiça bastante água. Mas, ele manda bastante água também. Sacarulha. É, sacarulha também. Tudo bem. Tudo bom. Quero agradecer o senhor por deixar nós filmar. Ó, foi, nossa, muito lindo. Quando fazer um encontro de gaiteiro, chama nós aí para nós voltar, aí. Vou mandar o Betinho, eu não tenho o teu contato, mas posso pegar ainda, né? E podemos, eu acredito que em outubro a gente vai fazer um encontro de gaiteiro, que o pessoal está me perguntando bastante, né? Show de bola. Eu quero que você faça, em outubro, aí uma brincadeira. Qual um conselho que o senhor deixa, assim, uma palavra para as pessoas que estão assistindo nós? É, tentar sempre melhorar a vida das pessoas, né? Eu sempre tenho como lema, isso é como missão, né? A gente puder ajudar, puder melhorar, o que se puder contribuir, que a gente está de passagem nessa terra, né? A gente está fazendo essa pequena jornada, né? E a gente deixar um legado para as pessoas, né? Que nem isso aqui que eu tenho mostrado, tenho falado, né? Tem uma história em cada uma. Como eu também estou deixando a minha história, os antepassados também deram o seu melhor e deixaram uma história, né? Mas eu diria, sim, que procurar sempre trazer momentos bons para as pessoas, né? Procurar ajudar as pessoas, que é isso que a gente vai levar. Muito bem. Parabéns. Deus abençoe, um abraço para o senhor. Eu vou entrar aqui e vou terminar. Olha só, gente, bonito. Casarão. Ficou muito bonito. Pessoal, se vocês estão assistindo, deixa o like nesse vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para você de outro vídeo, nosso vídeo da Roça. É só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Muito obrigado. Até mais.